Morreu hoje, aos 87 anos, o escritor paraibano Ariano Suassuna. Ele estava internado há dois dias na UTI do Hospital Português, no Recife, depois de sofrer um acidente vascular cerebral hemorrágico. O escritor, que estava em coma e respirava com a ajuda de aparelhos, morreu às 5h15 da tarde de hoje. Ariano sofreu uma parada cardíaca provocada pela alta pressão no crânio. Na segunda-feira, ele tinha passado por uma cirurgia de emergência para retirar um coágulo no cérebro. Ariano Vila Suassuna nasceu em João Pessoa, na Paraíba, e se mudou em 1942 com a família para o Recife, onde estudou direito. Ainda jovem, se interessou pelo teatro. A primeira peça dele foi a premiada Uma Mulher Vestida de Sol. Mas tarde, em 1955, Ariano escreveu uma de suas obras mais conhecidas, O Alto da Compadecida, que foi traduzida para nove idiomas e adaptada para o cinema. Você sangou com o versinho que eu recitei? Não, juro. Por que ele ia me sangar? Ariano Suassuna criou o movimento armorial, que explorava o conhecimento das expressões populares tradicionais. Em 1990, o escritor foi imortalizado pela Academia Brasileira de Letras. Casado e pai de seis filhos, algumas das paixões de Suassuna eram o carnaval e o esporte clube do Recife. A, Ariano! A, Ariano! Defensor da cultura nacional, Ariano Suassuna realizava as chamadas aulas espetáculo. Certa vez, como o Jornal da Cultura mostrou ontem, ele arrancou risos em Brasília ao falar do aspecto burocrático da cidade e da morte. Eu não pretendo morrer. Eu não pretendo morrer, não. Mas se um dia me acontecer isso, eu peço a Deus que não seja em Brasília, porque eu vou dizer uma coisa, eu tenho impressão que é o cemitério mais desconfortável do mundo, é o de Brasília. Obrigado. Obrigado. Obrigado.